Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Carlos Campani e hoje nessa videoaula a gente vai estudar então o cálculo de derivadas. A gente vai apresentar as regras de derivação. Bom, nas videoaulas anteriores a gente mostrou a definição formal de derivada, que é o cálculo daquele limite que nós fazíamos. As regras de derivação são derivadas, elas saem daquele limite e o objetivo delas é simplificar o processo de obtenção da derivada de uma função, evitando então o uso daquela definição que muitas vezes envolve a determinação de um limite que é difícil de obter. Então as regras de derivação todas são baseadas naquelas definições que nós já vimos e visam então a simplificar o processo de derivação de uma função. A gente vai, nessas primeiras regras de derivação, a gente vai deduzir a regra de derivação a partir daquela definição formal, depois a gente vai simplesmente mostrar as regras, ok? Mas as primeiras a gente vai deduzir para vocês saberem de onde vem isso, ok? Muito bem, vamos começar então com a função constante, né? Como é que se determina a derivada da função constante? Se vocês se lembram, a função constante é aquela que é definida como f de x igual a k, k constante, onde k então é um número real. Usando então a definição formal de derivada, que é aquele limite que nós temos que determinar, né? Então a f' de x, né? Então é o limite de f de x mais h menos f de x sobre h, quando h tende para zero. Bom, qual é o valor da função em x mais h? Bom, a função constante é k. E qual é o valor da função em x? A função constante é k, óbvio que isso aqui fica k menos k sobre h, e k menos k sobre h é o limite de zero, né? É um limite trivial, é uma constante, né? É zero. Então isso permite obter a regra para a derivada da função constante, que aparece aqui nesse quadro laranja, né? Que diz então que a derivada da constante k, né? De uma constante qualquer, real, né? É igual sempre a zero. Muito bem. Agora a derivada da função potência, né? A função potência é aquela x elevado a um expoente n, né? Onde n, então, é um número inteiro positivo, né? Aqui, ó, um número inteiro positivo, ok? É, primeira, nós vamos tentar mostrar a... Nós vamos tentar deduzir a função potência para um n qualquer, né? Mas nós vamos começar, então, nós vamos fazer por passos. Vamos começar, então, tentando obter para n, né? O expoente inteiro positivo, ok? E depois a gente vai generalizar, ok? Muito bem. Então, para inteiro positivo, tá? É importante conhecer a expansão, né? Dessa expressão a mais b elevado a n, né? a mais b elevado a n, tá? É a combinação de n zero a zero de a elevado a n, b elevado a zero, mais combinação de n 1 a 1 de a na n menos 1 vezes b na 1, mais combinação de n 2 a 2 de a na n menos 2, b elevado a 2, até combinação de n 1 a 1 de a na 1, b na n menos 1, combinação de n zero a zero de a na zero, b na n, tá? Onde a combinação de n k a k, a gente sabe que é fatorial de n dividido por fatorial de k e fatorial de n menos k, ok? Bom, o que a gente precisa é a expansão de x mais h na n, a gente já vai ver lá no cálculo da demonstração dessa derivada, né? Que usando esta definição aqui, essa expansão, né? Vai ficar x elevado a n mais n x elevado a n menos 1 vezes h, mais n vezes n menos 1 sobre 2 fatorial x na n menos 2 h ao quadrado, mais etc, até n x h na n menos 1, mais h na n, né? Essa expansão, usando essa expansão para a mais b na n, né? Foi só determinar isso aqui, onde viemos, então, a expansão de x mais h na n, né? Então, agora podemos, de posse disso aqui, né? De posse dessa definição, podemos, então, determinar, então, a derivada de x na n para n inteiro positivo, né? Então, é esse limite aqui, né? f de x mais h é x mais h na n. Nós vamos usar agora essa expansão, e f de x é x na n. Então, tá, então, agora substituímos aqui essa, esse termo aqui, x mais h na n, por essa expansão, fica assim, né? Observe que se anula aqui o x na n com menos x na n, sobra isto aqui, né? Isso que está aqui. Observe que todos esses termos, eles têm fator h, o primeiro é h, o segundo termo é h ao quadrado, o terceiro termo é h na 3, h na 4, etc, até h na n. Então, eu divido todos esses termos por h, né? Aqui simplifica h com h, fica n, x na n menos 1. Aqui simplifica h ao quadrado com h, sobra h, e assim por diante, até h na n, né? Aqui dividido por h, dá h na n menos 1. Elevado, então, o expoente n menos 1. E quando a gente aplica o limite, observe que todos os termos que têm h, eles se anulam, né? menos esse termo aqui que não tem h, então fica n de x na n menos 1, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, etc, igual a, portanto, n de x elevado a n menos 1, ok? E essa, então, é a regra para n inteiro positivo. Vamos mostrar alguns resultados aplicando essa regra, né? Derivada de x, o expoente n do x aqui é 1, ok? x na 1. Então, o que que fica? Fica o 1 aqui, né? Observe que é o 1, ok? Multiplicado por x na n menos 1, que é 1 menos 1, que dá 0, e, portanto, o x desaparece, fica 1. Então, a derivada de x é 1. Vamos ver a derivada de x ao quadrado. O n é 2. Observe que o 2 vai para frente multiplicando aqui, ó. Ok? E aqui fica 2 menos 1, que é 1, né? E x, não, 1 é x mesmo, fica 2x, ok? Então, a derivada de x ao quadrado é 2x. Vamos ver a derivada de x ao cubo, né? Observe, então, que o n é 3. n fica aqui multiplicando na frente, na derivada, né? 3. E o expoente fica 3 menos 1, que dá 2. Portanto, a derivada de x ao cubo é 3 vezes x ao quadrado, elevado a 2, ok? Agora, vamos tentar obter uma regra. Nós deduzimos aqui, essa regra aqui que a gente deduziu, tá? Para a derivada de x na n é para n inteiro positivo. Vamos tentar pensar nos inteiros negativos, tá? Então, o conjunto z menos, ok? Para isso, nós vamos pegar um caso e vamos generalizar. Vamos supor n igual a menos 1. Ou seja, é x elevado a menos 1, e a gente sabe que isso é 1 sobre x, né? E aí, vamos calcular e vamos generalizar. Muito bem. Então, vamos lá. Definição, então, que a gente já conhece de derivada, né? Fica, então, a função de x mais h fica 1 sobre x mais h. A f de x fica 1 sobre x. Fica, então, esse limite aqui, 1 sobre x mais h menos 1 sobre x sobre h. Aqui, nós operamos, então, as frações que estão no numerador. Resulta, então, no limite de x menos x menos h sobre x vezes x mais h vezes h, quando h tende para 0. Observe, então, que se anula esse x com esse menos x. Se anula. Sobra no numerador menos h. Menos h se simplifica com esse h. Sobra menos 1. Coloquei o menos já na frente da fração. Então, ficou o limite de menos 1 sobre x vezes x mais h. Aqui, podemos fazer, então, a determinação desse limite por substituição direta. Substituímos o h por 0. Fica, então, menos 1 sobre x ao quadrado. Expressando novamente como expoente, né? Fica menos x elevado a menos 2. Isso aqui é menos 1 vezes x elevado a menos 2. Usando a propriedade da inversa aditiva, né? Que o sinal menos é, na verdade, como se multiplicasse por menos 1. E observem que isso é, na verdade, já que o n é menos 1, isso aqui é nx da n menos 1. E chegamos, então, na mesma formulação para os inteiros negativos que havíamos obtido para os inteiros positivos. Vamos ver agora como fica isso, tá? Para quando o n é racional, né? Para os inteiros, para todos os inteiros, a gente já mostrou que aquela regra n vezes x elevado a n menos 1 funciona, né? A gente generalizou. Agora, para n, então, racional. E a gente vai também pegar um exemplo, né? Calcular e depois generalizar, né? Isso não é uma prova. Nós temos que fazer uma prova. Essa prova precisaria de mais coisas para se fazer essa prova. Essa prova ficaria mais para adiante, ok? No estudo de derivadas, ficaria mais para adiante. Mas aqui nós estamos tentando generalizar para obter, então, essa regra geral. Então, para expoente racional, vamos tentar o n igual a 1,5. n igual a 1,5, então, é x elevado a 1,5, que é a raiz quadrada de x. E, portanto, a derivada é essa expressão aqui, ok? A gente sabe como resolver. A gente usa o fator racionalizante, né? Já que o numerador é raiz quadrada de x mais h menos raiz quadrada de x, é uma subtração, o fator racionalizante fica uma soma, ok? Isto aqui, multiplicado por isto aqui, é um produto notável. Vai resultar em x mais h menos x. E o denominador fica h vezes tudo isso aqui. Como isto aqui é uma soma, nós temos que ter cuidado. Temos que colocar, então, aqui os parênteses, ok? Tem muito cuidado com isso, ok? Aqui no numerador, o x se anula com o menos x, sobra h. O h se simplifica com o h do denominador, desaparece. Fica 1 sobre a raiz quadrada de x mais h mais raiz quadrada de x. Isto aqui a gente pode resolver facilmente, né? Vai resultar em 1 sobre 2 raiz quadrada de x. Expressando isso, expressando isso novamente como expoente, né? A raiz quadrada de x é x elevado a 1 meio. Colocando isso de volta lá no numerador, né? Tirando do denominador, fica x elevado a menos 1 sobre 2. Então, fica 1 sobre 2 vezes x menos 1 sobre 2. E como n é 1 sobre 2, isso aqui é, obviamente, n vezes x elevado a n menos 1. Já que 1 sobre 2 menos 1 dá menos 1 sobre 2, ok? Então, nós acabamos de generalizar isso para os racionais, né? Então, nós já provamos para os inteiros positivos. Generalizamos para os inteiros negativos. Generalizamos para os racionais. Podemos fazer isso para todos os reais. E retirar, então, esse é o resultado que eu não vou mostrar aqui, né? Teria que, precisaria de mais coisas para mostrar. Mas podemos, então, generalizar. Isso é sabido, né? Generalizar para um expoente qualquer real. Então, a regra fica como aqui nesse quadro laranja, né? Para qualquer n pertencente aos reais, para qualquer expoente real, a derivada de x na n é nx na n menos 1. A regra para a multiplicação por constante, né? A constante multiplicativa vai ser um número c real, né? Então, nós temos uma função g de x, a qual nós queremos calcular a derivada, que é essa constante multiplicativa, multiplicando, então, uma outra função f de x, ok? Então, a derivada da g é essa formulação aqui, né? A gente já sabe. E a gente sabe que g de x mais h, como g de x é c vezes f de x, fica c de f de x mais h menos a g de x, que é c f de x, né? Dividido por h. O que acontece aqui é que a gente pode colocar em evidência o c, né? O c vai para frente, multiplicando toda essa expressão que está dentro do parênteses. A gente sabe, pelas regras, as propriedades dos limites, que se isso aqui é uma constante em relação ao h, isso é constante, né? Pode sair para fora do limite, né? Então, fica c vezes esse limite aqui, e obviamente que esse limite aqui é a derivada da f. Então, a derivada da g é c vezes a derivada da f, e isso permite, então, que a gente obtém, então, essa regra aqui no quadro laranja, né? A derivada de c, f de c é igual a c vezes a derivada de... Desculpe. A derivada de c, f de x é igual a c vezes a derivada de f de x. É como se o c pudesse sair para fora da derivada, ok? Se ele pode sair para fora da derivada, porque ele é constante, então, em relação ao x, ok? Bom, a partir de agora, eu não vou mais deduzir, então. Acho que deu para entender. Isso era só para mostrar de onde saem essas regras. Todas elas saem da definição formal de derivada, tá? As regras servem apenas para simplificar. Nem sempre é possível. Muitas vezes a gente precisa usar a definição formal, tá? Mas, então, vamos seguir, então, com as regrinhas todas, né? Que nós temos para mostrar. Então, aqui a regra da soma e diferença. Quando eu tenho soma ou diferença de duas funções, a derivada disso é a derivada da f mais ou menos a derivada da g, né? Então, é a soma ou diferença das derivadas das duas funções. A regra do produto, né? A regra do produto, então, se eu tenho uma função h de x, que é o produto da f de x e da g de x, né? E se tanto a derivada de x quanto, desculpa, a derivada de f quanto a derivada de g existirem, tá? Então, a derivada da h, tá? Eu prometo que eu não vou falar a galinha. A derivada da h é o quê? Porque é a primeira, a f, vezes a derivada da segunda, a derivada da g, mais a segunda, que é a g, vezes a derivada da primeira, que é a f, né? Então, a derivada da h, prometo que eu não vou falar a galinha, é a derivada da f vezes a derivada da g, desculpa, a f vezes a derivada da g, mais a g vezes a derivada da f. Então, a primeira vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira, ok? Bem simples de fixar. A pior regra de todas, é a regra mais difícil de usar, ela é enrolada e tal. Normalmente, depois para simplificar, dá um pouquinho de trabalho, que é a regra da divisão. Então, a regra da divisão é o que era obter a derivada da H, e a H expressa na forma de uma fração de duas funções quaisquer F e G. Então, H é F sobre G. Evidentemente, observando que a G de X tem que ser diferente de zero, não podemos ter divisão por zero. E também supondo, então, óbvio que isso pressupõe que as derivadas da F e da G existam. Então, a derivada da H é o quê? Olha só, o denominador é a função do denominador ao quadrado, e o numerador é a função do denominador vezes a derivada da função do numerador menos a função do numerador vezes a derivada da função do denominador. É bem chatinha de usar essa regra. Nós vamos mostrar isso agora nos exemplos, mas esses exemplos ficam para a próxima videoaula. Ok, pessoal? Um abraço. Tchau!